Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de raciocínio lógico, que são dedução, indução e abdução. Então, se você quer saber a diferença que existe entre eles, através de exemplos e de uma forma bem prática, para você entender como é que também vai ser cobrado nos concursos públicos, é só ficar até o final dessa aula. Saliento também para falar para vocês que todo esse conteúdo vai estar disponível no nosso site. O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você também poder baixar. E olha só que coisa boa, a gente também está elaborando um e-book que vai ser totalmente gratuito para vocês. Então, à medida que eu for escrevendo, eu já vou disponibilizando lá para você e você pode ir acompanhando essa atualização e também dando suas sugestões de conteúdos que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal e também para o nosso e-book. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso tema de hoje, né? Então, olha só. Vamos falar inicialmente da dedução. Mas o que seria a dedução? Que tipo de raciocínio lógico é esse? Então, é um tipo de raciocínio que, a partir das premissas e de uma lei, a gente chega a uma conclusão. Como assim, professor Adriano? Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor o que quer dizer isso aí? Vamos sim. Olha só. Essa lógica dedutiva é a que a gente está adaptado a encontrar nos concursos públicos. É o que a gente estuda e o que a gente pratica nos concursos públicos. Ele fala o seguinte. Se João ganhar na loteria, então vai comprar uma mansão. João ganhou na loteria. Logo, vai comprar uma mansão. Então, olha só. Aqui a gente teria que isso aqui, que eu estou destacando, isso aqui é a nossa lei ou regra. A gente também pode ver também falando que é regra. Então, isso aqui é a nossa lei ou regra. João ganhou na loteria. Isso aqui seria a nossa premissa ou hipótese. Bem, e a partir dessas duas coisas, a gente chegou a uma conclusão, que ele vai comprar uma mansão. Tá bom? Então, esse é o pensamento dedutivo. Vamos ver mais um exemplo para a gente não ficar com dúvida. Vou só apagar aqui, que eu já vi que ficou em cima. Mas, olha só. O nosso segundo exemplo, ele fala o seguinte. Ele fala, todo ser humano é mortal. Maria é um ser humano. Logo, Maria é mortal. Tá bom? Então, aqui, novamente, a gente tem... Isso aqui seria uma regra ou lei. A regra ou lei. Maria é um ser humano. É a nossa hipótese ou premissa. Hipótese ou premissa. E Maria é mortal é nossa conclusão. Tá bom? Então, essa é a estrutura que a gente tem do raciocínio lógico dedutivo. Onde a gente aplica aqui a lógica dedutiva. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo item, que é a indução. E o que é a indução? A indução é o seguinte. É uma forma de raciocínio que ela vai se basear em a gente aprender ou determinar uma regra ou lei a partir de diversos exemplos, certo? De como a conclusão segue de uma premissa. Ou seja, é um pensamento que vai surgir a partir de experimentos. E a partir desses experimentos é que a gente vai definir quem é a regra e quem é a lei. Tá bom? Como eu estou falando aqui, determinar uma regra ou lei a partir de experimentos. Olha só um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Olha. João, José e Maria ficaram sem fome a tarde toda, sempre que comeram três ovos cozidos na hora do almoço. Então, eles observaram que sempre que eles comiam três ovos cozidos na hora do almoço, eles ficavam sem fome. Tá bom? Então, foi que eles concluíram que se eles comerem três ovos cozidos na hora do almoço, passará a tarde sem fome. A pessoa não vai ter fome. Ou seja, eles tinham o que aqui? Vamos lá. Qual era a conclusão? A conclusão é ficar a tarde toda sem fome. A tarde toda sem fome. Sem fome a tarde toda. Pronto. Foi o jeito que eu escrevi aqui. E a premissa que eles tinham era comer três ovos cozidos na hora do almoço. Então, a partir desse experimento que eles fizeram, eles chegaram a essa conclusão. Ou seja, eles chegaram a uma lei ou a uma regra, que é o seguinte, que se comer três ovos cozidos na hora do almoço, passará a tarde sem fome. Tá bom? Então, essa é a indução. É a mesma coisa, por exemplo, que um pesquisador utiliza quando ele está testando uma vacina. Então, o que é que ele faz? Ele começa primeiro testando no laboratório e aí ele vai vendo que tem resultados. E aí ele começa a testar, né? Ali, começa a testar, digamos, em dez pessoas. Daquelas dez pessoas, ninguém mais teve aquela doença quando tomou a vacina. Depois ampliou aquilo ali para cem pessoas. Então, continuaram aquelas cem pessoas sem contrair a vacina. Depois, aí ele testou para mil pessoas. E aí ele viu que todas as mil pessoas que tomaram a vacina não contraíram certa doença. Então, daí ele concluiu, ou seja, ele criou uma lei, uma regra, dizendo que se a pessoa tomar essa vacina, ela não vai desenvolver essa doença, tá bom? Então, é um método de experiência, né? De teste, tá bom? E o último raciocínio, né? Tipo de raciocínio lógico, é a abdução, tá bom? E o que é a abdução? A abdução é o tipo de raciocínio lógico em que tem por objetivo determinar ou encontrar a premissa a partir de uma regra ou lei. Eu sempre estou usando isso aqui porque vai depender de como a banca vai escrever lá. Então, para você saber, né? Quando falar regra ou lei, é a mesma coisa. Então, a gente vai determinar, tá certo? Uma premissa a partir de uma regra, lei e conclusão. De fato, o que a gente vai fazer aqui é levantar hipóteses, né? Ou seja, levantar premissas, encontrar premissas, é a gente levantar hipóteses, tá bom? Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, baseado no exemplo anterior. Quando se come três ovos cozidos na hora do almoço, a pessoa fica à tarde sem fome. João ficou à tarde sem fome. Aí a gente conseguiu levantar uma hipóteses. Ah, então ele pode ter comido três ovos cozidos na hora do almoço, tá bom? Então, observe que a gente tem uma lei ou uma regra aqui, que é essa. Quando se come três ovos cozidos na hora do almoço, a pessoa fica à tarde sem fome. Isso aqui é a lei. Ou regra. Tá? E aí também a gente tem o que aqui, ó? A gente tem a conclusão, ó. Conclusão. João ficou à tarde sem fome. É uma conclusão. Então, a gente quer descobrir uma hipótese. Ou seja, a partir disso que foi apresentado, a gente pode pensar aqui. Então, ele pode ter comido três ovos cozidos na hora do almoço. Observe que isso aqui levanta hipóteses. Porque, bem, João poderia ter comido uma feijoada na hora do almoço e também ter ficado saciado, né? Não ter fome a tarde toda. Então, entenda que a abdução aqui, ele é justamente utilizado na hora que a gente está querendo métodos investigativos. Então, a polícia, né? Ela utiliza-se muito do raciocínio lógico abdutivo justamente para levantar hipóteses e, a partir dessas, investigar. E aqui o detalhe é o seguinte. Que na abdução, quando a gente diz levantar hipóteses, claro que são as hipóteses que são razoáveis de ter acontecido. E aqui, nesse caso aqui, é razoável a gente ter deduzido isso baseado na lei que a gente trouxe aqui para vocês. Tá bom? Então, esses são os três tipos de raciocínio lógico. E aí, eu vou trazer só um quadro resumo aqui também para ajudar vocês a memorizar melhor. Printa também aí, ó, esse quadro resumo no final. Ele fala o seguinte. Olha, dedução. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma lei e uma regra, mais as premissas. E, a partir disso, a gente vai chegar ou descobrir, né? Ou concluir alguma coisa, né? A chegar numa conclusão. Tá bom? Na indução, que é o experimento, né? A gente tem premissas, né? Hipóteses que vão sendo testadas. E, a partir disso, a gente vai chegando na mesma conclusão, né? E, a partir disso, a gente determina uma lei ou uma regra, tá? E, por fim, a abdução, né? Que é a investigação. A gente tem uma lei ou uma regra e tem também uma conclusão. Tem um fato que aconteceu. E, a partir disso, a gente vai levantar hipóteses. Ou seja, levantar premissas. Tá bom? Então, em geral, pessoal, essa é a diferença. Se é o que diz cada um desses tipos de raciocínio lógico. Mas, olha só. Eu também quero fazer um convite pra vocês. Vamos exercitar pra ver se, realmente, a gente compreendeu o que diz cada um desses métodos. Então, aí, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link aí em que você vai ser direcionado lá pro meu site, pra você poder fazer um quiz referente a esse conteúdo aqui. E, aí, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, seja pelo Instagram, que é o arroba prof.adrianomedeiros, ou também, aí, pelo WhatsApp, que é o 83996090481. Vou deixar também na descrição do vídeo. Terei o maior prazer em ajudar. Tá? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.